Olha as porcaria aqui, olha o que o senhor mandou fazer, dá uma olhada aqui, olha o que eu falei, é paro de palhaçada gente, o nosso dinheiro indo para o espaço, aqui nem a rua Iléus, cadê o canal da rua Iléus que é para essa água aqui, tudo e lá agora saiu tudo aqui, veio na América Dourada, a Serra Dourada, América Dourada e desce tudo para Ibutiramo, aqui olha, as boca de lobo aqui, uma já destruiu, tudo, porque os caras não socaram nada, 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 nada mesmo, olha aí, olha os entulhos que vem aqui, na coisa aí, é brincadeira, dá uma olhada aí, dá uma brincadeira aí, dá uma olhada aí, olha aí, eu falei que a primeira chuva que acontecia ia virar tudo uma merda e virou mesmo, eu que eu falo, eu conheço o que é obra e conheço o que é chuva, aqui em Luiz Eduardo ninguém sabe mais do que eu não, só Jesus sabe, Jesus sabe mais do que eu, agora o resto são tudo palhaço, e o senhor mandou fazer essas porcarias aqui, falei que a primeira chuva que dava ia virar tudo uma merda, está aqui, vem aqui ver, essa filmagem aqui vai lá para os Estados Unidos também aí para mostrar, é uma vergonha isso aí, é uma vergonha isso aí, o que fizeram aqui, já avisei diversas vezes para as pessoas, vim aqui, candidata a vereador do teu lado, vem aqui ver as porcarias que estão fazendo, não estão socando, estão fazendo tudo merda, está aí, olha, é isso aí, tudo bom, valeu?